Aê, tá me tirando, Broncos? É lógico que eu tô tranquilo, mano. Bagulho, nós já temos experiência já em fuga de prisão, mano. Você não vai acreditar. Onde você tá? Você tá vindo me salvar? Fala que você tá vindo. Quem vai fugir no seu lugar sou eu, moleque. Fica aí. Alerta vermelho geral, quero a ajuda da federal. Todo mundo no esgoto. Alerta vermelho. E aí, tropa? Seguinte, mano. Cabeça de fósforo na voz aqui pra dar um recado muito importante pra vocês, certo? Hoje, logo depois desse episódio aqui, se inicia a nova série lá no meu canal de vlog. É isso mesmo. Alisson God Vlogs. É, galera. Então, se você faz parte da tropa do cabeça, você com certeza vai colar lá pra fortalecer meu outro canal. Fechou, meu mano? Logo depois dessa estreia. O link do canal vai estar aqui na descrição, nos comentários fixados e aí no chat da estreia. Fechou, meu mano? Tá esperando o quê? Bora pro videozão, bora assistir e logo depois partir o canal de vlog. Fui! Eu não atorizo a saída dele. Se algum impostor se passar por mim e levar meu filho, eu vou é processar vocês. Vamos, moleque. Para aí. Que isso? Que que é isso? Por que você tá me algemando? Que que é isso? O que que tá acontecendo? Ô, ô, ô. O que que você tá fazendo? O que que você tá fazendo com o moleque aí? Por favor, cabeça. Me ajuda, cabeça. Não deixa ele me levar, não. Tentamos tirar ele por bem. E não deu certo. Então agora, agora a Ana vai tirar esse moleque daí por mal. E tirar o ziquinha daí. Ai... 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 Isso daqui... Isso aqui é mó injusto. Eu tô cansado já. Já tô cansado de ter que ficar separando lixo e separando entulho. Ai, seu guarda, deixa eu lá brincar. Tá todo mundo brincando. Eu quero brincar também. Você já esqueceu do que que você fez, né? Você tentou fugir, né? Você tá achando que vai ficar moleque isso daí, né? Ah... Droga. Que saco de castigo. Que saco de castigo. Reclama menos e faz mais, viu? Ah... Droga. Será que o cabeça ainda vai me tirar daqui? Ah... Ou ele desistiu? É, mano. Já tô olhando o bagulho aqui e nada. Nada a temer. Essa daqui vai ser fácil. Mais fácil do que tirar doce de criança no bagulho. Mas na hora que eu trombar aquele diretor, feio, vai ser uma só. Eu já vou chegar e já... Tô! Vem naquele andar na cara dele, tio. Ele vai ver o que é dele, mano. Enfim. E aí, tropa. E aí, ô zero. E aí, broncos. Já separou o bagulho aí, mano? Já tá tudo certo aí. Armamento, colete, fuzil. Bora que o bagulho vai ser fácil, pio. Já vai chegar arregaçando tudo aí dentro dessa prisão aí, tio. E aí, cabeça. Dá um papato aí, tio. Tá ligado? Você não tá parecendo muito tranquilo, não, mano? Por uma invasão que a gente vai fazer agora, mano? Você tá muito suave aí nas ideias, tio. Aê, tá me tirando, broncos? É lógico que eu tô tranquilo, mano. Bagulho, nós já temos experiência já em fuga de prisão, mano. Quantas vezes nós já não fuzimos de cadeia, fio? E ainda mais de uma prisãozinha dessa daí, mano. Bagulho aí, mano. Café com leite, tio. Prisão pra menor. Nem segura direito. Nós já vai chegar já daquele jeito. Aí, cabeça. Tô querendo ser chato nas ideias, não, tá ligado, mano? Mas o bagulho é que nessas outras fugas que nós fez, mano, vários presos morreu, certo, mano? Só que dessa vez, a prisão se trata de uma prisão de criança, mano. E aí? E se a molecada morrer, tio? Broncos tá certo nisso daí, tá ligado? Mas o problema é as crianças, né, mano? Ainda vai acertar as crianças? Pior que é verdade, mano. Concordo com vocês aí que dessa vez aí, né, não vai poder entrar invadindo, dando tiro ou não, tá ligado? Essa opção aí, realmente aí, vamos ter que deletar. Pelo menos nisso você concorda, né, cabeça? E qual que vai ser o plano do bagulho agora, fio? Botamos a estacar zero, zero plano. E agora, tio? E agora, mano? Agora que ferrou o bagulho, mano. Eu não tenho ideia nada, mano. O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer se eu não posso entrar tirando? Se eu não posso chegar invadindo? Se eu não posso meter o louco, se eu não posso... Pera aí. Pera aí, mano. Aí. Eu tenho uma boa... E uma má notícia. Qual que vocês querem ouvir primeiro? A boa, cabeça. Qual que é a boa notícia aí no bagulho, fio? A boa, mano? É que a gente vai conseguir tirar o Ziquinha hoje mesmo da prisão. Ué! E qual que é a má notícia? A má notícia, Brox? É que a gente vai ter que fazer essa folga... É pelo esgoto. O que você faz? Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Fazer o que? Tá aqui, tá aqui Toma, pega pela grade aí Aí, cadê o celular agora? Ô Juninho, passa o celular pra ele aí Juninho Dá aí, dá o celular aí Aí, valeu, falou, falou pra vocês aí Caramba, cadê, cadê, cadê Deixa eu ligar pro cabeça aqui Deixa eu ligar Bora, 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 bora Atende cabeça, atende Ai, caixa postal, não, não, não Vou tentar de novo, vou tentar de novo Ai, não, não, não Eu vou continuar tentando Você vai atender Bora, 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 tropa Bora, mano Bora que o bagulho eu use aqui, não pode esperar não Caraca, mano O bagulho vai ter que... Ah, mas que desgredo O que que tá me ligando? Vai, 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 segue caminho aí, mano Tem alguém me ligando Que número é esse daqui, tio? O que que é isso? Pera aí, rapaz Alô? Alô? Ah, finalmente, cabeça Finalmente você atendeu? Caramba, segura, segura, segura O que que foi isso aqui? O que que foi? O que que foi? Cabeça, você não vai acreditar Onde você tá? Você tá vindo me salvar? Fala que você tá vindo Calmou, mano Bagulho, eu já tô aqui Já num plano, já em andamento A gente tá embaixo da prisão Dentro do esgoto A parada é o seguinte Você precisa ficar aí, mano Não sai da sua cela Você tá me entendendo? Não sai da sua cela Alô? Alô? Droga, 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 droga Que porra, mano? Bagulho, a ligação caiu Não sei se ele conseguiu ouvir O meu recadão, não, mano O que que o Zera tá olhando ali? Bora, filho Vamos ter que continuar o caminho, mano A escada tá ali já Na onde? Na onde, filho É ali mesmo? Na frente, ali, ali, ó Tá, seguinte Deixa eu já passar 6-2 Arranca aí já O bagulho de solda Vou ter que subir ali, mano Não vai ter como Vamos ter que subir no bagulho aqui, tio Vem, 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 vem Vindo Caraca Deixa eu pegar esse daqui Shhh, shhh, shhh É aqui mesmo Vem, 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 vem Calma, cabeça Tão pegando o bagulho da solda aqui, tio Caraca E aí, cabeça Como é que tá em cima, mano? Como é que tá em cima, tio? Sobe, Bronx Sobe, mano Tamo dentro da prisão, fião Bagulho, agora Vamos ter que começar a soldar isso daqui Vamos tirar essa parada Pra gente poder aqui Entrar dentro da prisão Bora, mano Geral Geral soldando Vão, 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 vão Bora, 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 Bronx Vamos tirar esse bagulho aqui Zera, fica de olho aí embaixo Só vamos Só vamos Uhul, não acredito nisso Eu vou sair Eu vou sair daqui Finalmente O cabeça vai me salvar Ele vai me salvar Eu sabia Já deixou Cadê? Deixou A ligação caiu Deixa eu Cadê? Deixa eu mandar um áudio pra ele aqui Cabeça Eu entendi o plano, tá? Pode deixar Que eu vou ficar na minha cela a noite toda Pro pano não dar certo Essa daí Vai ser a nossa melhor fuga Pronto, saímos Saímos Bagulho é o seguinte Fihão Bora, eu quero ver geral, mano Geral de vocês dois aqui Cuida desse buraco Não deixa ninguém chegar perto Certo? Não vai estar no rádio, mano Traz esse moleque logo, tio Traz esse moleque, mano Demorou Preciso ir na mais cautela possível Das ideias aqui, tio Vai, 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 vai Que isso, que isso, que isso, que isso Caramba, eu tenho que tomar cuidado, mano Tranquilo Preciso ir chegar no vestiário Vai, 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 vai Bora, fio Bora Vestiário é na Lava 4 Isso É aqui É aqui mesmo É aqui mesmo, mano É aqui mesmo, mano Na moral, velho Eu devia ter comido aquela macarronada, velho Hã? Tem alguém aqui? E aí, doidão? Hã? Vacilão Tem mais alguém aqui, tio? Não tem mais ninguém, não Fechou Vou pegar o crachá desse comédia A roupa dele e bora, fio Tô chegando, ziquinho Tô chegando Vou arrumar minha mochila Já já o cabeça deve tá chegando Pra me tirar daqui de dentro Dessa porcaria Dessa cadeia Bora Isso E aí, moleque Deixa eu levar Me acompanha aí Vamos Hã? O quê? Vem, me acompanha Não, não Eu preciso de você Vamos Não, não Tô de boa, guarda Tô de boa aqui Se você der trabalho Eu vou te levar pra solitária Não, eu não vou não Não vou não Tô de boa aqui Deixa eu aqui, tá? Vem, me acompanha Ai, caramba Vai ser rápido? Só me acompanha Quero, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Vai lá, vai lá Obrigado Droga Não é nem hora de ficar tirando lixo Não é nem hora Ô, guarda Tira eu daqui Hã? O quê? O que você tá fazendo aqui? Eu ouvi aquela sua conversinha ali Com aquele tal de cabeça Quem vai fugir no seu lugar sou eu Não Não, você não vai fugir no meu lugar Eu vou te arrebentar Ai Ai Quem vai fugir no seu lugar sou eu, moleque Fica aí Ai, meu joelho Alguém me ajuda Caraca, mano Os caras apagam a luz A molecada já tá toda dormindo já Qual que é a sala do Zequinha? Qual que é, mano? Caraca, essa Ué Ué Será que eu tô na cela errada? Ô, moleque Você mesmo Você mesmo Levanta, vai Aonde que é a cela do Zequinha? Aonde que é a cela do Zequinha? Fala logo Eu sei que você é o cabeça de fósforo, rapaz E você vai fugir daqui com aquele moleque lá Se você não me levar junto eu vou contar tudo pro diretor Como é que é, malucão? Deixa eu apagar essa lanterna aqui Como é que é? Você tá metendo louco, você tá me chantageando Levanta a mão Levanta a mão, seu comédia do cão Moleque lazarento Você tá maluco? Tá me chantageando aqui agora, fião? Anda Eu vou te dar só uma opção Ou você vai pegar e vai achar o Zequinha Aonde que ele tá? Anda Ou você vai morrer aqui mesmo Tá ligado? Porque se eu sair daqui Além de eu te matar Eu vou achar o Zequinha sozinho Tá ligado? Eu não tô me orgulhando de ameaçar um jovem igual você não, certo? Mas eu vou fazer o que for preciso Entendeu? Pra salvar meu afiliado Anda Não, 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 não Qual vai ser? Eu falo onde é que ele tá Eu falo onde é que ele tá Então vai Anda Vai da Febem Você promete que não vai me matar, né? Só bora Bora que eu quero encontrar o Zequinha Anda E quietinho Sobe a escada e bora, vai Pra onde que ele foi? Pra lá Vai pra lá então Já que você sabe onde é, bora Vai moleque Vai moleque Anda Cadê o Zequinha? Cadê o Zequinha, tio? Calma, calma, calma A gente já tá chegando Anda Agiliza o passo Calma, calma Ele tá ali dentro ali, ó Ele tá ali dentro ali, ó Ele dentro aonde? Anda, entra Aqui dentro aqui, ó Aqui dentro aqui, ó Você tava dentro da cela dele Não é à toa, não Algum bagulho aconteceu Alguma... Hã? Eu não acredito, eu não acredito Caraca Zequinha 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 O que que foi? Meu Deus do céu Você tá muito machucado O que que é isso, Zequinha? O que que tá acontecendo? Ai 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 minha barriga Ai minha barriga, cabeça Ai, tá doendo Tá doendo muito Calma, 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 Zequinha Levanta, levanta Vai, me fala Quem foi? Quem foi que fez isso com você, Zequinha? Foi... Foi ele Como é que é, mano? Calma, 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 calma Eu posso explicar, eu posso explicar Você pode explicar o caramba Você vai explicar aí no inferno Levanta Levanta, filha Anda Vai, vira de costa Vira de costa Vira de costa Anda Vai, encosta lá na caixa Encosta lá agora E fica aí Cala a boca Vem, Zequinha Vem Vem, pronto, Zequinha Onde carrega Você fica aí, seu vacinal do campo Oh, oh Não me deixa aqui não, cara Oh, cara Não me deixa aqui não Bora, Zequinha Bora Vamos até a tropa Vamos até a tropa Bora, 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 bora Bora, Zequinha Bora, Zequinha Aguenta firme, moleque Aguenta firme que o bagulho vai dar bom Caraca, mano Não acredito nisso Ai, cabeça Que barulho é esse? Que barulho é esse, cabeça? É o barulho do alarme É o barulho do alarme Bora, 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 bora O alarme disparou O alarme disparou da cadeia Vai, vai, vai Desce aqui Desce aqui Caramba, mano O bagulho deu ruim Bora, todo mundo aí Pra dentro do túnel Vai, 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 mano Tá vindo Polícia, tá vindo tudo O alarme disparou, mano Bora, 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 bora Geral, mano Entra pra dentro do túnel Entra pra dentro do túnel Caraca, caraca, mano Entrou todo mundo, mano Entrou no geral Entrou no geral Beleza Deixa eu entrar aqui dentro Aqui também Vai, ziquinha Vai, ziquinha Continua soldando isso aí Boa cabeça A gente não vai deixar Esses guarda vindo, não Vamos fechar se sair daqui Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Beleza Vamos, vamos, vamos Bora, tropa Bora, tropa Beleza Vai, vai, vai Desce, ziquinha Desce, desce Desce, desce Vai, vai, vai Não, mano O barulho do tanto Polícia vindo, olha o tanto Caraca Vai, 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 vai Isso, isso Tá todo mundo aqui, mano Tá todo mundo bem Tá todo mundo bem, tio Tá, tá todo mundo Tá todo mundo Cabeça, não acredito E aí, pronto E aí, Zera Vamos que vamos Vamos todo mundo Bora, bora, bora Vai, 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 vai Escuta, ziquinha Partiu, mano Esses guarda agora aí, fio Se ferraram Que aqui não vai ter contra nós, não Pode tentar, mas não tem Bora, 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 bora Deu certo, deu certo Vamos que vamos Não acredito nisso, mano Boa, ziquinha Boa, ziquinha Vamos que vamos, moleque Tá ligado, cabeça Hashtag PJL, ziquinha Liberdade cantou Vamos embora, vamos embora Bora, 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 zera Vamos, vamos, vamos Partiu, mano Vamos, vamos, vamos Agora é só nós fugir pelo esgoto, mano Só nós seguimos o caminho Saiu no esgoto Passou a água Partiu, fio Liberdade vai cantar Não tem ideia Então, diretor Eles me amarraram lá Me deixaram lá E levaram aquela criança lá A única coisa que eu sei É que eles vão fugir pelo esgoto Diretor Alerta vermelho Alerta vermelho Quero todo mundo Atenção no rádio aí, ó Quero o apoio da Federal E alerta vermelho geral Todos os seguranças Alerta vermelho geral Quero a ajuda da Federal Todo mundo no esgoto Alerta vermelho Bora, cabeça Liberdade cantou, cabeça Bora, mano Bora, que agora Nós já salvamos o moleque Vamos passar daqui, fio Não vai ter pra ninguém Só vamos, tropa Só vamos Vamos embora, ziquinho Vamos embora, vamos embora Uhul, moleque Conseguimos salvar você, mano Só vamos, tio Vamos embora, vamos embora Calma, 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 rapaziada O episódio acabou Mas se liga nesse aviso Agora, é agora mesmo Nesse exato momento Tá começando a estreia Lá no meu canal de vlog Cola pra lá agora, beleza? Eu tô mandando o link aí no chat pra vocês Num comentário fixado E na descrição também Partiu? Vem, vem, vem Vem pro canal de vlog Vem pra estreia que é nóis Fui!